Em nome do nosso Deus, oramos meus pedidos, e esses pedidos já estão no trono, já foram em crédito. Esse é o momento de estudarmos juntos a palavra do Eterno, e o Senhor colocou no meu coração a lógica de Deus. Um tema bem interessante, dito porque hoje nós lemos um texto aqui na leitura bíblica, na Carta aos Coríntios, falando sobre algumas coisas que são difíceis de entender, e a Bíblia, ela vem com seus paradoxos, você precisa morrer para viver, que quando você está fraco, aí sim, você está forte. Então a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. A gente aprendeu no texto dito que a gente não confia e não espera que a nossa confiança seja depositada nas mãos dos homens. É fato que em alguns momentos contamos com a ajuda dos homens, e em algumas instituições, em alguns lugares, o homem se faz presente trabalhando, e no trabalho que ele exerce, ele pode simplesmente nos ajudar em alguma situação em nossas vidas. Mas a nossa maior força e a nossa maior vontade é de que o Senhor Deus possa trazer soluções, soluções, que só ele entende qual é o melhor propósito para as nossas vidas. É assim que é a lógica de Deus. Às vezes, a gente chega para Deus e pede um carro novo. Talvez, Deus não queira te dar um carro novo. Talvez, Deus queira te dar um carro melhor, ou então não esteja no tempo de você receber aquilo que você está no custo da parte do Senhor. Mas nós confiamos em Deus. Já outras pessoas, por outro lado, querem simplesmente ultrapassar a vontade de Deus e a lógica de Deus. É por isso que quando nós queremos alguma coisa, fazemos uma campanha de oração. E percebemos, buscamos estratégias junto da parte de Deus, porque na lógica dele, na matemática dele, você pode ter um real no bolso, mas ele pode fazer com que esse real se multiplique. E ele pode abrir portas que o homem não, de repente, não vai ter a condição humana de abrir. E aí o milagre acontece. Quando você vê, você já está com a tua vitória, com a tua bênção. Mas tudo o que a gente ganha de Deus é na lógica dele. E na lógica dele existe uma questão chamada tempo. Há tempo para todas as coisas. É claro que quando alguém está doente, qual é a nossa lógica? Quando alguém está doente, qual é a nossa lógica? Fala aí, pastor Carlos. Levado? Orar? Ou não necessariamente, né? Nessa mesma ordem, às vezes a gente sai naquele sufoco. Quando alguém está passando mal, não é assim? Aí na nossa lógica, na nossa força, a gente vai lá e aí Deus começa a abrir as portas e mostrar que nós precisamos estar na dependência dele. Deus sabe todas as coisas, tem intercedido por nós, o Espírito Santo se revela a nós de forma espetacular. Existe um texto que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 13. E nós vamos ver um pouco nesse texto, um pouco sobre a lógica de Deus, a matemática de Deus. Como Deus realiza os seus milagres, a forma dele agir, a forma dele nos ajudar, que é totalmente diferente da nossa forma. A gente quer muito, deseja muito, mas não consegue olhar pela ótica de Deus. A ótica de Deus é diferente. Diz assim o texto, é uma história muito conhecida dos irmãos. E levantou lá os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Por acaso, essa região era próxima a essas cidades. E era como o Jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Abraão saiu numa missão, Abraão saiu numa missão, uma missão que Deus deu uma ordem para ele. Olha, antes Abraão, depois Abraão. Abraão, olha, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Esse lugar vai ser um lugar muito bom para você. Ali eu vou te multiplicar de uma forma assim, sobrenatural. Esse lugar vai ser próspero, vai ser bonito. Esse lugar vai ser uma terra que manda leite e mel. Mas você ainda não sabe onde é, mas um dia você vai saber onde é essa terra. Então sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu conforto e vai para onde eu vou te mandar. E aí Abraão, quando saiu, saiu dos seus criados e o seu sobrinho, Ló, resolveu acompanhar seu tio nessa aventura, nessa entreitada. E conforme eles iam caminhando, conforme eles iam crescendo, o gado dele se multiplicou, a fortuna dele se multiplicou. E tanto o tio como o sobrinho, tinham, né, os seus gados, os seus servos. Chegou um determinado momento que eles começaram a se desentender. Começaram a brigar por causa de paz, por causa de água. Hoje mesmo eu tentei conciliar uma situação muito até complicada, em que um amigo já estava se aborrecendo com uma outra pessoa. E eu procurei ajuda dos profissionais ali, da área, e falei, olha gente, precisamos ver porque, de repente, pode acontecer algo que não é necessário que aconteça. Mas fiquei em oração, pedindo a Deus para que aquela situação ali não fosse adiante. Graças a Deus não foi. Graças a Deus não foi. Mas eu já estava atento para ver se ia precisar, né, ou separar, ou então, exercer a minha função de pastor e da orientação. Porque as pessoas, apesar de não serem, e não comungarem da mesma fé e ordem da qual nós comungamos, as pessoas me respeitam com o nome de pastor, e me chamam assim, né, nesse local. Enfim, a verdade é que as pessoas, por quererem alguma coisa, acabam discutindo entre si, se aborrecendo entre si. Nós estamos em época de eleição, e eu já estou vendo as pessoas brigarem de novo, sem necessidade nenhuma. Para que brigar por político? Para que ter político de estimação? Tanto o B como o L, e todos os outros que estão envolvidos aí em político. Irmãos, peçam orientação a Deus, ora, desluem. Vão pesquisar a vida da pessoa, ver se vale a pena dar o sim na hora de votar. Porque confiar em homem não dá certo, não. Em político, muito menos. Não vi nenhum até hoje, nos meus 54 anos, que vou realizar ainda, se Deus permitir. Ainda não vi um, tão íntegro como deveria ser, talvez eu esteja enganado. Realmente, eu não posso também condenar as pessoas, mas todo homem é pecador. Não tem nenhum homem que não seja pecador. É por isso que Jesus falou, atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Não vale a pena ficar sem falar com o irmão, brigar com o irmão por causa de política. Por causa de religiosidade. Não vale a pena. E é fato que os servos de Ló e os servos de Abraão se desentenderam e brigaram. Por causa de paz, por causa de águia. Abraão era um homem que já estava começando a entender a lógica de Deus. Ele era mais velho. Foi ele que Deus vocacionou e chamou. Ele poderia falar assim para o seu sobrinho, ó. Você vai para onde você quiser, isso aqui tudo é meu. Para onde você quiser, você vai. Ele era o tio. Era mais velho. Tinha os direitos dele. Foi ele que foi chamado por Deus. Mas foi assim que ele agiu? Ele agiu pela lógica de Deus. Eles subiram, né? Eles subiram num lugar bem alto. E aí viram toda a campina, todo o pasto, toda a região que era imensa. E aí ele falou assim, Ló, escolhe-lhe. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe aí, ó. Fica à vontade. Deixou o sobrinho dele à vontade para escolher. É lógico que quando ele bateu o olho, na direção de Sodoma e Gomorra, tudo verdinho, bonito. Água que não acabava mais. Meus irmãos, essa é a lógica humana. É a lógica da vantagem. Ninguém, ninguém quer tomar uma desvantagem. Todo mundo só quer o quê? Vantagem. Então, Ló olhou na dinâmica humana, né? Na visão humana, na lógica humana e falou, eu quero aquele pedacinho de terra bonito ali. É para lá que eu vou. E aí Ló partiu para o Oriente. E aí se separaram, né? O tio se separou do sobrinho. Ele começou lá a prosperar, né? Começou a crescer, mas aí aconteceu um problema. O que aconteceu? Vieram os salteadores. Levaram tudo, levaram toda a fortuna, levaram o sobrinho preso, levaram todo mundo cativo. Quem foi o seu co-rejo? Abraão foi lá e socorreu o seu sobrinho. Essa é a lógica de Deus, diferente da lógica humana. Você poderia pensar assim, você não foi para lá, para onde estava tudo bonito, tudo perdo, tudo lindo. Você não procurou esse caminho, não quis se afastar de mim. E agora estou aqui, ó, te socorrendo. Mas não foi isso que ele fez, né? Não foi isso que ele fez. Simplesmente, ele tinha um amor e ele sabia que na lógica de Deus a gente tem que ajudar quem precisa de ajuda. E ele foi lá e fez. E a lógica dele é a recompensa do que ele fez. E uma das coisas interessantes é que em tudo que Abraão recuperou e ganhou a mais, ele foi lá e deu a oferta, os 10%, a Melquisedeque, não é isso? E aí ele começou a mostrar que a lógica de Deus e a matemática de Deus é diferente. Vale a pena esperar pela lógica de Deus, vale a pena esperar pela matemática de Deus. Pensa só, Abraão deixou que Ló, aparentemente, escolhesse o melhor lugar. Aparentemente, parecia, de fato, ter sido o melhor lugar, não é? Então ele escolheu essa parte da terra. Por que Abraão fez isso? Porque a bênção não estava na terra, a bênção estava nele. Ele não precisava de terra. Ele não precisava de lugar. Ele só precisava da lógica de Deus, das bênçãos de Deus. A bênção estava nele. No seu nome, serão benditos o quê? Todas, todas, todas. As famílias da terra. A bênção não estava num pedaço de chão. A bênção estava nele. Deus já havia feito uma promessa nele, no nome dele, para ele, para a descendência dele. Foi por isso que ele chegou para o seu sublime e falou, pode escolher o que você quiser. Porque eu sei que aquilo que Deus vai me dar, já tem tudo aquilo que eu preciso. Porque na lógica de Deus e na matemática de Deus, quando a gente confia em Deus, Deus sempre nos dá o melhor. E o melhor é esperar e confiar em Deus. Você e eu não precisamos brigar. Essa é a realidade. Você e eu não precisamos brigar por coisas materiais. Você tem a bênção na sua vida. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar ainda mais. E para onde você for, aonde você colocar a planta do seu pé, creia nisso. A bondade e a misericórdia te acompanharão todos os dias da sua vida. Essa é a lógica de Deus. Não é a lógica do homem. Pela lógica do homem, a gente briga, quer conquistar, quer ter um título, uma autoridade maior do que alguém. Mas na lógica de Deus não é assim. Vamos ver alguns textos que apontam para a lógica de Deus em função daquilo que nós somos. Ou que nós pretendemos viver segundo a vontade do Pai. No texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 16, a palavra do Eterno diz assim. Assim, os derradeiros serão primeiros. E os primeiros, os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aí, numa linguagem mais coloquial, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Tem muita gente que está correndo, correndo, achando que vai chegar em algum lugar, mas não chega nunca. Não chega porque o lugar que você precisa chegar é no centro da vontade de Deus. Se você está correndo nessa direção, se você está correndo nessa direção, fixando seus olhos, na tua e de Cristo, aí você vai chegar em algum lugar. Tem muita gente que está num machismo, tremendo, achando que vai entrar na porta estreita. Muitos são chamados, mas poucos são o quê? São os escolhidos. Não fizeram reforma na porta, ela continua estreita. O caminho que leva para o céu, ele é estreita. Não é lá. Agora, o caminho que leva para a perdição, ele é lá. A porta que leva para o inferno, é escancarada. Entre e no sangue é nunca mais por toda a eternidade. Essa é a realidade. E é fato que nem todo mundo que se acha alguma coisa, alguém, ou porque tem um título, acha que tem a capacidade e o mérito para entrar no céu. Não. Pela graça, nós somos salvos mediante o quê? A fé. Não vem de nós. É dão de Deus. As pessoas estão acostumadas a ver os times de futebol ganhando, os atletas ganhando, mas a salvação e o mérito da salvação, ela não vem pelo que você faz, ela vem pelo que você crê. Tudo é possível, vem do que crê. Então, a salvação está à disposição de cada um de nós. Então, na lógica de Deus, tem muita gente que correu aí, se esforçou e não chegou nem na metade do caminho, atrompeçou e caiu. Mas tem gente que foi vagazinho, no ritmo da fé, perseverou, foi fiel, igual o apóstolo Paulo, né? Foi fiel e aí ele falou que ele encerrou a carreira dele, mas ele guardou algo fundamental para as nossas vidas, a fé. Sem fé é impossível, né? Então, por mais que o seu ritmo não seja como o ritmo de outros irmãos, de outras irmãs, querido, querida, não se preocupe, não se preocupe com isso. No tempo certo, você vai chegar no lugar que Deus já preparou para você chegar. E quando você chegar, você vai dar pulo de alegria, vai glorificar Deus e vai entender o que é ser escolhido de Deus na lógica dele, não na nossa lógica. No evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 26, diz assim, Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Ah, rapaz, essa lógica de Deus é totalmente diferente da lógica humana. Essa lógica de Deus é extraordinária. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor. Jesus foi prova viva disso. Jesus abandonou a sua glória. E ao abandonar a sua glória, ele se fez essa matéria que nós somos, que veio do pó e ao pó. Ela precisa retornar, porque é a coisa mais natural que a gente entende. É saber que nós estamos aqui somente de passagem. Peregrinando, né? Peregrinando, somos peregrinos, somos embaixadores de Cristo, estamos numa terra estranha. Temos saudade correndo lá do céu, sem nunca ter pisado nele, a saudade da eternidade já está no nosso peito. É a lógica de Deus, não é a massa lógica. E às vezes o homem comum, o homem carnal, ele não entende como o homem espiritual entende. Jamais. E nessa lógica, nessa matemática, quanto maior a altura, pior vai ser o tom. Mas se você estiver de joelho, você ainda vai ficar menor do que você já é. Mas, quanto mais, olha a matemática de Deus, quanto mais você se esvazia de você, mais você está cheio de Deus. É assim que já aprendeu, na matemática e na lógica de Deus, quanto mais você se esvazia de você, mais você está cheio de Deus. E aí, você se acha tão insignificante, pior do que isso, ainda é o inimigo. Que ele gosta de chegar assim e sussurrar, não é, ó, sem mais ninguém. Você não é absolutamente nada. E ainda usa os incircuncisos, não é, de lado, para falarem coisas que vão machucar você, vão fazer você se entristecer. Essa é a lógica do inimigo, mas na lógica de Deus, não. Você é o reino. Você é muito importante. E não importa o tamanho, não, viu, irmão Elza? Porque maior está a irmã. E faz a irmã ser essa irmã gigante na fé, no amor, na comunhão. Isso é a admiração do seu pastor pela sua ovelha. Eu vejo uma mulher gigantesca quando eu olho para a irmã. E me sinto, sabe o quê? E que de mim? É a lógica de Deus. Essa é a lógica de Deus. É por isso que o texto fala, mas não serei igual assim. Antes do maior entre vós, seja como o menor. E quem governa, como quem serve. Jesus não lavou o pé dos seus discípulos? Se fez inferior a ele? Pedro, não, Senhor, não faz isso não. Não lava o meu pé. Lógico, um ano. A lógica humana é assim. Não, sou bendito, teu nome é zelado, vai lavar o meu pé não. Quem não lavar, não deixar eu lavar o pé, não tem parte comigo, não tem comunhão comigo. Então lava tudo, Senhor, lava tudo. Ou é tudo ou nada. Mas é assim que Deus faz. Um outro texto interessante se encontra no Evangelho de Mateus. No capítulo 2, no capítulo 2, no versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá. De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o dia que há de apresentar o meu povo de Israel. Que profecia grita, não é? Porque quanto maior a cidade, mais importante ela é. Quanto maior a cidade, mais riquezas. Na lógica humana, não é? Quanto mais água, quanto mais ouro, quanto mais pasto, não é? Afinal de contas, tem pessoas que querem morar em lugares assim, que tem tudo. As pessoas são assim mesmo. Elas vivem na lógica humana, elas esquecem da lógica espiritual que vem da parte de Deus. E essa profecia, fala, olha, você não é a menor cidade. Porque a maior riqueza que o ser humano pode ter, vai sair daí. Então, pensa nisso aí. Tem muita riqueza que pode sair da sua vida, do seu ministério, da sua casa, da sua igreja, da sua família. Não olhe pela perspectiva humana, olhe pela perspectiva do eterno. Amém. Porque é nas simples coisas, nas pequenas coisas, que ele faz grandes milagres. É só lembrar da multiplicação do pão e do peixe. Tinha muito. Dava pra alimentar aquela população toda que ali estava. E aí o Senhor abençoou, orou. E o milagre aconteceu. É assim o arroz que está na tua casa, é assim o feijão que está na tua casa, é assim o macarrão que está na tua casa. É assim que Deus faz, Ele multiplica. E quando a gente vê, a mesa está cheia e não nos falta nada. Principalmente o alimento espiritual. Esse, de forma nenhuma, pode faltar na mesa do servo do Senhor, da serva do Senhor. Bom, continuando ainda, a falar sobre essa questão de lógica. Carta aos primeiros Coríntios, igreja de Coríntios, no capítulo 1. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir os corpos. É assim que Deus faz, é a lógica dEle. E aí a gente vê a lógica loucura e sabedoria. É fato que muitos homens e mulheres confiam muito no seu intelecto, confiam muito na sua sabedoria, confiam muito nas suas habilidades físicas, motores, emocionais. E tem hora, tem hora, tem hora, que a nossa mente clara, nossa mente fica cansadinha, esquecidinha. Tem hora que ela deixa a desejar no meio. E aí você começa a gritar por socorro, você começa a questionar algumas coisas. E naquilo que Deus faz ao homem parece loucura, porque às vezes na lógica, a gente é doido porque a gente crê num Deus que não tem imagem, que não tem corpo, que não está presente fisicamente. E aí eles falam que fé, que coisa é isso, isso é loucura. Isso é loucura. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, Teve lá um discípulo lá que questionou. Qual foi o nome do discípulo? O Pelo Amé. Ele questionou, não, pela lógica humana, eu tenho que tocar na finita. Pela lógica humana, eu quero ver as marcas. Onde a lança foi fincada, onde os prédios foram fincados, na lógica humana, eu quero tocar, eu quero ver para crer. E na lógica de Deus, a gente primeiro precisa crer para depois ver. Que diferença, né? Que lógica é essa? Uma lógica totalmente contrária daquilo. Por isso que Deus escolhe coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tem gente que acha que sabe que o mar não sabe de nada. Para mim. Desde o dia que eu nasci, digo por mim, Eu estou na faculdade de Deus, na escola de Deus, E todo dia, Deus me ensina algo diferente. Todo dia, Deus me dá uma mensagem diferente, Uma direção diferente, um estudo diferente. Todo dia, Deus me orienta de forma diferente. Mas com a mesma palavra. A palavra não muda. É a mesma. O que se renova todo dia, nós sabemos bem, Que são as misericórdia do Senhor, Que são as causas de não sermos consumidos. Então, todo dia, na escola de Deus, eu subo um integral. E eu só vou parar de subir esse integral. Mas, quando eu morrer, ou quando eu fui glorificado com a vida de Cristo, nosso Messias. É isso que eu entendo. É isso que eu entendo. Eu, para o Senhor, que é o Senhor? E o Senhor, o Senhor está nesse momento, E o Senhor está nesse momento, tirando até a confusão da mente. Daquilo que o homem quer diagnosticar, Daquilo que o homem quer dizer através da sua inteligência, E dizer para você e para mim nessa noite, Que a resposta venha dele. que o milagre venha dele ele é que sabe o que a gente precisa e eu tenho certeza que tem gente sendo curada nesse momento na lógica de Deus eu creio nisso o fraco é forte segundo a palavra do eterno outra lógica que a gente não consegue explicar e entender como homem mas Deus na sua palavra ao profeta Joel no capítulo 3, no versículo 10 ele diz, por já espadas das vossas inchadas e lança das vossas coisas, digo pra eu sou forte a nossa força vem com o Senhor ele pega o seu momento que você está mais debilitado mais sorvado, desanimado caído mais triste ele pega esse momento e ele mostra pra você e pra mim que é ele que manda que é ele que fortalece os que confiam nele os que confiam nele são como os monstros que se amam que não se abalam mas permanecem pra quê? pra sempre ver a lógica é a lógica de Deus como os monstros de Seão estão em volta ele também diz que está em volta de quem? do seu povo está em volta da sua cidade ele está em volta do seu povo aí você está se sentindo fraco não tem força pra sair da cama não tem força pra trabalhar não tem força pra ler a Bíblia não tem força nem pra orar e aí o Senhor pega e dá ordem aos seus ângulos pra eles guerrearem pela sua vida pela sua causa pela sua necessidade e o Espírito Santo que é o próprio Deus que examina por dentro ele olha no interior do seu coração e aí ele começa a beijar o seu coração fazer carinho do seu coração ele começa a apertar o seu coração ele começa a bombear sangue e quando ele começa a bombear sangue o sangue circula você tem força nas pernas você se levanta e aí o seu cérebro começa a funcionar melhor o sangue começa a chegar onde precisa chegar o sangue começa a alimentar aquilo que parecia estar morto e aí na lógica de Deus você se levanta ergue a sua cabeça dá um glória pra Deus e agradece a Ele porque Ele mais uma vez nasceu a fraqueza que fez foco assim é o nosso Deus é por isso que eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é infinitamente maior pra fazer coisas extraordinárias sabe em quem? em quem está fraco em quem é pequeno é a lógica de Deus é a lógica dEle a lógica dEle é linda e todas essas bênçãos estão reservadas para os que creem essa é a lógica dEle pensa só irmão e irmã quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus no capítulo 5 versículo 4 vê que lógica tem isso a pessoa que chora é feliz a pessoa que chora é o que? feliz que lógica na matemática humana na sabedoria humana vai entender um negócio desse quantas vezes eu me pego chorando orando quantas vezes aqui na frente a gente se emociona ou ali sentado onde você está aí você começa a chorar chorar e esse choro ele se torna em alegria por que? porque você é bem-aventurado você é feliz por natureza por ter Cristo em seu coração os que choram são confortados pelo Espírito Santo os que choram são consolados pelo Espírito Santo os que tem fraqueza são fortalecidos através do Espírito Santo os que tem fome e sede e injustiça são alimentados pelo Espírito Santo essa é a lógica de Deus diferente da lógica humana a lógica humana eu vou sentar vou chorar e vou pedir a morte que me abraça essa é a lógica humana mas na lógica de Deus o Espírito Santo me abraça me mostra as minhas fraquezas e conforme a gente vai permitindo a ação do Espírito Santo ele vai tirando de nós aquilo que nos atrapalha vai colocando em nós aquilo que nos edifica essa é a lógica de Deus é por isso que bem-aventurados que choram chora mesmo aos pés do Senhor chora mesmo chora e o Senhor vai enrover o seu pranto vai mudar o seu pranto em cantos e louvores e gratidão porque na bondade dele na misericórdia dele ele vai te abençoar de uma forma tão sobrenatural porque ele é Deus e ele tem cuidado de nós a gente precisa agradecer né e só pra finalizar foi aquilo que eu já falei sobre Tomé primeiro você crê e depois você vê primeiro crê e depois contente o que Deus vai fazer na tua vida por intermédio da tua vida por intermédio dos seus lados por intermédio da sua fé não deixe de acreditar nunca no poder de Deus porque na lógica dele no tempo certo dele ele vai te abençoar vai abençoar seu filho sua filha no tempo certo dele ele vai fazer com que a alegria retorne o choro não pode durar uma noite mas a alegria do Senhor ela vem ao raiar da presença de Deus nas nossas casas nas nossas vidas então lá em João no Evangelho de João no capítulo 20 no versículo 29 disse-lhe Jesus porque me viste Tomé Cristo mas felizes são aqueles que não viram mas creram eu creio na lógica de Deus ela é diferente da lógica humana e eu creio que através dessa lógica você pode sair daqui nessa noite com algo tremendamente especial vindo da parte de Deus pra você eu creio que você pode sair daqui com a certeza de que o Senhor está batalhando pela sua vida pela sua causa pela sua família na lógica dele ele não quer que ninguém se perca que ninguém fique pra trás na lógica dele ele fez cumprir o seu filho se vaziasse da sua glória deixasse o céu se fizesse homem passasse pelas aflições doidas e por tudo aquilo que nós passamos mais perto do que Jesus passou não passando nem um terço daquilo que ele passou foi intenso demais ele foi tentado foi humilhado foi espancado foi crucificado o povo dele sofreu todas as dores morreu mas como ele também era plenamente Deus ao terceiro dia ele ressuscitou na lógica humana assim não seria possível mas na lógica que Deus foi possível e ao ressuscitar ele ainda está ressuscitando sonho esperança saúde casamento ele pode da terra seca dar uma ordem e dizer haja água e a água vai brotar da terra seca ele pode dizer com o coração mais duro agora tu vai ficar quebrantado tu vai ver quem é Deus tu vai ver a minha lógica tu vai entender a minha lógica e o Espírito Santo começa a quebrantar aquele coração e aí o milagre da salvação é operado todos os milagres que Jesus fez ele continua operando seus sinais de maravilha dos nossos filhos não desistam não espere ver alguma coisa apenas creia porque é crendo que a gente consegue ver o sobrenatural é crendo que a gente vê a vitória acontecendo em tempo real e se você crer como eu creio nós vamos abaixar as nossas cabeças vamos falar como aquele que é detentor de toda a graça toda a bondade todo o amor toda a misericórdia todo o perdão e nessa hora nós vamos nos unir em oração e a mão de Deus vai estar passando sobre a sua cabeça sobre a sua vida sobre a sua alma e ela vai transitar em você a lógica dele e na lógica dele vai ter cura transformação libertação e salvação pai nós te amamos te servimos Senhor com todo amor porque o Senhor tem cuidado de nós na lógica humana já era para ter nos desistido abandonar não ter mais esperança mas na tua lógica Senhor também o teu Espírito Santo o Senhor tem nos fortalecido tem levantado Senhor os teus céus e tuas serras a gente tem se unido em oração por diversas causas oramos por tantas pessoas por tantos amigos parentes na lógica humana já era que a gente tenha desistido de orar para algumas pessoas mas na tua lógica Senhor há tempo para todas as coisas e no tempo certo o milagre chega a convenção acontece a cura Senhor ela acontece é no teu tempo não é no nosso tempo nos ensina Senhor a termos prudência sabedoria que vem do Senhor para que não sejamos confundidos com a sabedoria terrena que é perigosa de agora coloque em nós Senhor o desejo de te servir e aumenta por favor Senhor aumenta a nossa fé em ti precisamos do Senhor do Senhor nas nossas vidas que a nossa fé esteja intensificada pelo Senhor que possamos Senhor ter uma fé gigantesca não porque queremos ver alguma coisa não Senhor porque cremos que o Senhor tenha o melhor para as nossas vidas então mediante a fé que o Senhor está distribuindo na tua igreja nessa noite para todos aqueles que ouvem a tua voz ajuda ajuda Senhor para que aqueles que os teus servos estão com a mão possam ser curados agora em nome de Jesus possam ser livres agora em nome de Jesus possam ser salvos agora em nome de Jesus abre porta de emprego Senhor traz estabilidade física mental e espiritual para os teus servos e servas nos ajuda Senhor a sempre estar andando na tua loja não confiando em carros e cavaleiros na força do nosso braço mas que possamos confiar no Senhor que é o criador de todas as coisas do céu da terra que está acima do céu e abaixo da terra tudo foi criado pelo Senhor o Senhor disse haja e as coisas surgiram então por favor Senhor que haja mais do Senhor nas nossas vidas que diminua Senhor eu e que o Senhor cresça e que o seu reino esteja Senhor cada vez mais se estendendo pelos quatro cantos da terra e que possamos Senhor contemplar a manifestação do teu amor da tua graça da tua salvação no meio do teu povo que clama pelo teu amor assim nós oramos assim nós te agradecemos e te pedimos orientação do teu Espírito Santo fazemos isso no nome de Jesus a igreja de Cristo diz Amém agora nós vamos nos dividir em grupo de oração e vamos orar uns pelos outros e vamos lá e vamos lá vamos lá nós vamos